Tanto fiz pra conseguir Com meu benzinho poder sair Muitos presentes, promessas, mil Tudo em vão, de papelão Até que um dia foi no segundo Surgiu a ideia maior do mundo Já encontrei a solução Vejam só que tentação Vou comprar o Sobre Marino Amarelo Sobre Marino Amarelo Sobre Marino Amarelo Vamos passear com o Sobre Marino Amarelo Sobre Marino Amarelo Sobre Marino Amarelo Seu fraco eu descobri Não tem mais jeito Vou conseguir E até uma planta Vou contratar Pra comemorar Vou comprar o Sobre Marino Amarelo Sobre Marino Amarelo Sobre Marino Amarelo Vamos passear com o Sobre Marino Amarelo Sobre Marino Amarelo Sobre Marino Amarelo Eu nunca entrou no meu carrão Tem que saber de avião Seu negócio é mesmo o mar Sobre as ondas Sobre Marino Amarelo Vamos amar Pra cada peixe Que o Sobre Marino Amarelo Sobre Marino Amarelo Tchau, tchau.